Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Black Friday Investimento se realmente estes investimentos que os bancos, contas digitais estão informando se realmente vale a pena nessas promoções aí, investimento com Black Friday como vocês podem ver, todo mundo, todas as instituições estão participando aí de Black Friday então a Caixa Econômica lançou, o Banco do Bradesco lançou, o Santander lançou as corretoras estão lançando, bancos digitais também estão informando sobre Black Friday na hora de fazer investimento então eu peguei alguns aqui e vou mostrar para vocês se realmente vale a pena ou não um alerta que eu dou para vocês é o seguinte todos os investimentos que eles estão informando que é Black Friday com 120%, com 12% do CDI com 120% do CDI, com 94%, com 98% do CDI são investimentos a longo prazo ou seja, não é com rentabilidade diária são investimentos a longo prazo, ou seja, com 2, com 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos o seu dinheiro precisa ficar parado lá para que eles trabalhem o seu dinheiro e aí você tem essa correção de investimento, essa correção aí você tem essa correção dos juros que eles estão informando aí então um alerta que eu dei para vocês é fiquem atentos caso vocês queiram retirar o dinheiro antes do prazo que está sendo informado aí você pode levar um prejuízo enorme porque vai incidir imposto de renda, vai incidir dependendo de onde você investiu taxa de administração e por aí vai então fiquem atentos aí tem também falando da previdência em taxa de carregamento mas eles podem tirar na taxa de saída então fiquem atentos também a isso daí também taxa para administrar o seu fundo também eles cobram então fiquem atentos se realmente vale a pena ou não essa promoção do Black Friday não se empolguem porque ninguém, ninguém quer ver você ficar rico fácil então você realmente tem que trabalhar, pesquisar, buscar informações para que você realmente entenda se vale a pena ou não eu vou trazer aqui umas amostras e vou dar a minha opinião mas a sua também é muito importante tá bom? o Santander então está divulgando dois produtos dele aí três na verdade a previdência com 100% sem taxa de carregamento mas pode cobrar a taxa de administração do seu fundo tá? então é um alerta aí mas não deixa de ser um bom investimento quem está buscando previdência e gosta do Banco Santander está aí uma forma de você não pagar a taxa de administração que eles cobram de um por cento, dois por cento tá? CDB progressivo o Santander está anunciando CDB progressivo de 95% do CDI com 100% do CDI então esse é um dos investimentos que eles estão informando porém a longo prazo tá? fica atento aí então o Santander lançou agora uma promoção aí no Black Friday o fundo Yield Premium né? que geralmente é 100 mil de investimento baixado para mil reais inicial investimento com uma taxa de administração de 0,6 geralmente é acima disso tá? porém é um fundo de risco tá? quem gosta de correr risco o fundo Yield é um bom investimento o Bradesco está focado mais em vender produtos do que investimento né? o Bradesco ele tem uma rentabilidade aí em CDB DI de 79% 89% né? a Caixa também está no Black Friday colocou alguns investimentos aí fundos de mercado né? mas ela reduziu na verdade o valor inicial para aplicação tá? e uma mexidinha na taxa de administração e na taxa de carregamento mas fiquem atentos tá? fiquem atentos porque essa taxa no final pode ser alta para você vou dar um exemplo aqui para vocês darem uma olhadinha o Caixa FIC estratégico tá? a longo prazo ele é um perfil de risco né? o que a Caixa fez? tirou o investimento baixou de 10 mil para mil reais inicial tá? a taxa administração anual é 3% e a taxa mínima é 1,2% ao ano e podendo chegar a 3% ao ano nesse fundo aí tá? e tem outros mais que eu estou mostrando aqui na tela para vocês darem uma olhadinha tá? então é ficar atentos porque a gente vê Black Friday e acha que nossa, baixou, baixou, baixou não é assim você tem que pesquisar eu estou mostrando alguns fundos para vocês aqui eu estou falando em fundos que estão aparecendo aqui na tela do vídeo para vocês darem uma olhadinha mas é legal você pesquisar se você tem um perfil arrojado perfil de alto risco não é para você tá? se você tem um perfil conservador se você tem um perfil conservador o perfil arrojado o perfil de alto risco não é para você tá bom? aí para você estaria assim um CDB um tesouro direto uma poupança tá ok? então o Sofisa está dando 1000% de CDI tem umas regras para poder participar disso daí tá? por lote 1, lote 2, lote 3, lote 4 vocês tem que entrar no site fazer o cadastro enviar seu dinheiro acompanhar o regulamento para investimento do Sofisa no Black Friday e aí você vai entender como que funciona aparentemente vem sendo um dos melhores até agora porém tem a regra para você conseguir investir seus 1000% no CDI tá? limitar o valor 10 mil reais inicial tá? então você tem que correr fazer o cadastro e participar do lote 1 que é o mais importante tá bom? se não tiver já lotado se tiver lote 2 se não me engano é 500% e assim vai reduzindo tá bom? o Banco Inter lançou um investimento de 1000 reais para 500 reais em LCI no Black Friday tá? 90 dias de LCI né? então 30, 60, 90 são 3 meses para se manter em LCI geralmente eles pedem 6 meses ou mais tá pedindo 3 meses no Banco Inter com uma rentabilidade de 94% do CDI então perante ao que o mercado e os bancos tradicionais cobram tá legal o LCI do Banco Inter tá? a corretora rico é o fundo que você pode fazer investimento nessa corretora ela está anunciando também o Black Friday CDB do grupo Agiplan 133% né? no mínimo 2 anos e meio com investimento mínimo de 3 mil o LCI da Pernambucanas 3 anos do mínimo com mil reais inicial para fazer esse investimento o LCI do Banco Original é o mínimo 5 mil garantia por um ano tá? então 98 o Banco Inter é 3 meses 94 tá? acredito eu que o Inter também se deixar um ano aí bate aí junto o original Leandro você viu alguma mudança aí pessoal? vocês acompanham aí comigo no canal durante o ano todo né? a gente vem mostrando que tem investimentos com o S&G 12 de 13 durante o ano todo então o Black Friday na verdade são oportunidades então eles querem engajar o mercado é eles querem nesse período do Black Friday é trazer uma movimentação financeira para o mercado assim fazer o mercado dar uma lancada nas vendas e consequentemente nos fundos aí tá? e você que vai fazer o investimento tem que fazer com cautela não adianta aparecer lá mil por cento de investimento você vai lá e taca o dinheiro lá fica preso por um pedido você não pode tirar né? você fica desesperado nervoso e vai falar que não presta a instituição né? então tenha cautela acesse os bancos que você tem coragem e que você confia que não adianta entrar em qualquer site digital aí enfiar a cara aí sem você saber direitinho então bancos tradicionais a gente viu aí que não está com aquelas maravilhas não o Santander aí está na frente né? mas dá uma olhadinha Santander na Caixa no Banco do Brasil no Itaú tá? aí nós temos o Banco Inter o Banco Original temos a corretora Rico né? então são instituições que a gente pode confiar tá? a gente pode confiar agora tem outras mais eu não falei das outras mas eu fechei só alguns pra vocês verem aqui mas fiquem atentos tá? tem muitos fundos de investimentos aí que você pode pesquisar e achar coisa boa desde também que você confie nessa instituição tá bom? dica do investimento hoje Black Friday cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então? pessoal estou devendo vários abraços no próximo vídeo já mando que complete os abraços que eu estava devendo tá certo? hoje o abraço vai o pessoal aí de Fortaleza o pessoal aí da Bahia inteiro ligadinho no nosso canal um grande abraço para todos vocês da Bahia também um abraço pessoal de Goiânia sempre ligadinho no nosso canal pedimos abraço Goiânia e o pessoal do bairro em Garavelo um grande abraço para todos vocês também tá? e vindo para São Paulo aqui o pessoal aí de Carapicuíba e Barueri pessoal eu espero que vocês gostem de hoje até o próximo fiquem com Deus